Primeiro som, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, especial Para não pensar, não depois, faz um favor pra mim, não me procure mais, e diz que tanto faz, a ser mais fácil, mais fácil, mais fácil, e mais fácil te esquecer, porque se eu te encontrar, abro meu coração, coração, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, E eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, Faz um favor pra mim, não me procure mais, e diz que tanto faz, a ser mais fácil, mais fácil, mais fácil, e mais fácil te esquecer, porque se eu te encontrar, abro meu coração, coração, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, E eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, Vou entregar, de novo em suas mãos, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em suas mãos, e eu, não vou me controlar, de novo em suas mãos, em seus mãos, e eu, não vou me CF Ren, A CIDADE NO BRASIL